Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo aqui do canal Adventismo Vivo. Hoje nós vamos para a lição 5. A lição 5, que o tema é Boas Novas do Juízo. Nós vamos ver a lição 5 e a lição número 6 juntos, juntas aí, de forma sequencial. A lição número 6, o tema é A Hora do Seu Juízo. Vai tratar um pouquinho da cronologia profética. Eu comentei com vocês no nosso primeiro estudo que eu queria falar um pouquinho de cronologia profética e chegou o momento. Eu mencionei este livro aqui, Astronomia e a Glória do Adventismo. Eu queria tratar um pouquinho desse tema para mostrar o quão interessante ele é e o quanto isso é importante para fundamentar a nossa fé. Então, alguns assuntos ali que são tratados na lição 6, o princípio de ano, a relação entre o capítulo 8 e 9 de Daniel, nós vamos tratar agora para ganharmos tempo para a próxima lição. Aí, na sua classe, quando você for passar a lição, estudar em classe, você fica à vontade. Se você achar interessante ganhar esse tempo também e já tratar desse assunto na sua classe, você adianta esses dois tempos. Então, vamos lá, vamos juntos. Nós temos muitos assuntos interessantíssimos a tratar nesta lição, assuntos importantes, profundos, que fundamentam a nossa fé. Eu vou procurar aqui ser o mais sucinto possível, mas também de forma que deixe o entendimento claro para você. Então, preciso da sua participação. Pegue aí a sua Bíblia, abra no livro de Daniel, no capítulo 8. Também eu sugiro a você, pegue algum caderno, ou então anote no computador. É muito importante anotar. Você vai prestar atenção no estudo e parece que, puxa, entendi tudo. Vai ter as imagens, tudo facilitando aí para o seu entendimento, mas se você não anota, se você não repete, se você não explica para outras pessoas, é inevitável que você esqueça. E esse estudo precisa estar na sua mente. Então, vamos lá. Daniel, vamos abrir juntos aí no livro de Daniel, no capítulo 8. Daniel, capítulo 8, vamos ler o versículo 1, o versículo 1 de Daniel 8, que diz assim, No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Então, aqui no capítulo 8, Daniel tem uma visão. Eu vou destacar alguns pontos dessa visão, mas você leia todo. Leia todo o capítulo 8 de Daniel na sua casa, que o assunto vai ficar mais claro para você. Leia fazendo anotações. Mas vamos então resumir aqui o conteúdo da visão de Daniel. Daniel, nessa visão, ele vê um carneiro. E veja como é explicado de forma muito clara o que é o carneiro na visão. No versículo 20 diz, aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da pérsia. Não havia dúvida. O carneiro representava aí os reis da média e da pérsia. Outro elemento da visão é o bode. E veja que no verso 21 também fica muito claro o que representa o bode. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Depois, Daniel vê um chifre pequeno. E você pode ler aí a partir do verso 23 e também o texto explica o que é o chifre pequeno. Um poder, um rei poderoso, que vai também agir contra os santos. E o último elemento da visão que eu quero destacar é um bem conhecido de nós, Adventistas, do sétimo dia. O verso 14 de Daniel 8 fala, Até duas mil trezentas tardes de manhãs e o santuário será purificado. Esse é o último elemento que eu quero destacar. As duas mil trezentas tardes e manhãs. E você vai perceber que no capítulo 8 de Daniel ela não é explicada. Só no verso 26 é mencionado que a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. É apenas isso que é dito, não é especificado do que trata ali a visão das duas mil trezentas tardes e manhãs. Mas você viu os outros elementos. O carneiro, o bode, o chifre pequeno. Todos eles foram explicados aí de forma muito clara. E isso torna estranho. Quando nós lemos, no verso 27, o que Daniel diz. O texto fala assim, Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel disse que estava espantado com a visão e não havia quem entendesse a visão. Nós sabemos que Daniel era um homem sábio. E como que Daniel não entenderia explicações tão claras? Vamos relembrar. Primeiro, o carneiro. No verso 20, diz de forma clara. São os reis da média da Pérsia. O bode, o rei da Grécia. Depois fala do chifre pequeno e explica claramente que seria um rei que se levantaria, que agiria contra os santos, como eu disse. São explicações muito claras. Não há o que ficar na dúvida. Olha, o carneiro representa os reis da média da Pérsia. Como que alguém não vai entender uma explicação tão clara? O bode, o rei da Grécia. Todas explicações claras e diretas. Então, quando Daniel diz que estava espantado com a visão e que não entendia a visão, a quais desses elementos Daniel estava se referindo? Certamente, pela lógica, que era às duas mil e trezentas tardes e manhãs. Por quê? Porque esse foi o elemento da visão que não foi explicado. Então, certamente que era isso que Daniel estava se referindo quando ele disse que não havia quem entendesse a visão. Essa, a gente pode ver aí, esse raciocínio, a gente pode ver pela própria lógica do texto. Mas isso ainda fica muito mais claro se nós analisarmos algo a mais. O que acontece é que a palavra visão, que nós vemos traduzidas aqui para o português, ela deriva de duas palavras no hebraico. Uma é a palavra razão e outra é a palavra maré. Então, algumas vezes nós estamos lendo aqui no texto a palavra visão e a palavra no hebraico é razão. Outras vezes nós lemos visão e a palavra em hebraico é maré. Vamos entender a que se refere essas duas palavras no texto e o nosso entendimento vai ficar mais claro. Em Daniel 8, 2, é dito assim. Quando a visão me veio, veja só, no começo do versículo, Daniel diz, quando a visão me veio. E a palavra usada aqui é a palavra razão. Ele começa a narrar a razão. Ele fala da razão, dessa visão e todos esses elementos estão inclusos na razão. O carneiro, o bode, o chifre pequeno e as duas mil e trezentas tardes e manhãs. A razão, ela engloba a visão como um todo. E o que seria, então, a maré? Vamos ali no verso 26. O texto diz assim, A visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Essa palavra visão aqui é a palavra maré. Então, o que é dito? É a maré da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Perceba, então, que o anjo se refere ao período das duas mil e trezentas tardes e manhãs como maré. Então, no nosso entendimento, razão engloba toda a visão. O carneiro, o bode, o chifre pequeno e as duas mil e trezentas tardes e manhãs. E a maré é uma parte específica da visão. O período das duas mil e trezentas tardes e manhãs. E como nós vimos, todos os outros elementos haviam sido explicados. O carneiro, o bode, o chifre pequeno. A única coisa que não havia sido explicada era justamente o quê? A maré, as duas mil e trezentas tardes e manhãs. Então, quando Daniel diz que não havia quem entendesse a visão, que palavra que você acha que está no texto? Você já entendeu. É justamente a palavra maré. O que Daniel disse é, espantava-me com a maré e não havia quem a entendesse. E agora sim, isso fica muito claro. Agora não há mais estranheza. É claro que Daniel não podia entender a maré. Ela não foi explicada. Por isso, ele estava ali espantado, querendo entender a que se referia esse período de duas mil e trezentas tardes e manhãs. A palavra aqui é específica. A maré é que não foi compreendido. O período das duas mil e trezentas tardes e manhãs é que não foi compreendido. Vendo aqui as palavras no original, isso fica mais explícito. Mas como eu disse, pela lógica inicialmente, nós já havíamos chegado a essa conclusão. Mas isso reforça o nosso entendimento e aumenta o nosso conhecimento do texto bíblico. Então, perceba aí o que aconteceu. Na visão do capítulo 8 de Daniel, havia esses quatro elementos. Três deles haviam sido explicados e estavam compreendidos. Mas o capítulo termina e Daniel não entende ainda o período das duas mil e trezentas tardes e manhãs. A maré não havia sido ainda explicada. E assim termina o capítulo 8 de Daniel. Nós estamos estudando a relação entre o capítulo 8 e o 9 de Daniel. E você já entendeu. A maré vai ser explicada onde? Justamente no próximo capítulo de Daniel. Em Daniel 9, 21, o texto diz assim. Falava eu, digo, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão, na minha razão ao princípio. Daniel se refere à visão que ele tinha tido ali no capítulo 8. Ele diz que o Gabriel, que ele havia presenciado, estava ali. Gabriel tinha retornado. Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Veja que interessante. O anjo Gabriel, que havia explicado a razão para Daniel no capítulo 8, ele retorna aqui no capítulo 9, após Daniel fazer a sua oração. Eu não vou ler aqui todo o capítulo 9, mas você vai ler em casa. Você vai ler o capítulo 8, o capítulo 9, que isso vai reforçar o entendimento para você. Por questão de tempo, eu não vou ler todo o texto. Mas, resumindo para você, o que aconteceu? No capítulo 8, Daniel não tinha entendido um período de tempo, o período das duas mil trezentas tardes e manhãs. Daniel ouviu sobre esse período e ele ficou espantado com a visão, porque ele não compreendia a visão a que se referia esse período profético. E você deve se lembrar que o povo de Deus estava no cativeiro babilônico. O povo de Israel estava cativo na Babilônia e havia uma profecia de Jeremias de que eles ficariam cativos lá por quanto tempo? Por 70 anos. E agora Daniel ouve ali um período de duas mil trezentas tardes e manhãs. Ele começou a pensar que o período de 70 anos seria prolongado. Se você ler no verso 19 aqui, Daniel pede para que Deus não se atrasasse em agir. Ele faz esse pedido. Daniel faz referência também ao santuário assolado. Você lembra que as duas mil trezentas tardes e manhãs se referem ao período em que o santuário seria purificado. E ele faz menção ao santuário que estava assolado. Eles estavam no cativeiro babilônico. No começo aqui de Daniel 9, você vai ler tudo isso em casa com atenção para fixar. No começo de Daniel 9, você percebe que Daniel está estudando que livro? Justamente o livro de Jeremias. Ele estava querendo entender isso porque ele estava pensando que o período de 70 anos seria prolongado. E ele começa a orar pedindo para que Deus não prolongasse esse tempo. Ele faz justamente aquilo que Jeremias fala para que o povo fizesse, para que eles se humilhassem, para que eles orassem, buscassem a Deus. É o que Daniel está fazendo na sua oração do capítulo 9, porque ele achou que o período seria prolongado. E é nesse contexto que agora Gabriel vai e aparece a Daniel. Daniel está orando a Deus e Gabriel aparece a ele. E no verso 22, é dito o que Gabriel iria fazer. O texto diz, Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Gabriel estava ali para fazer Daniel entender o sentido. O sentido do quê? Claro, do que não havia sido explicado. Claro, só pode ser disso. E o que não havia sido explicado? Às duas mil, trezentas tardes e manhãs. No verso 23, é dito, No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Entende a maré. É essa palavra que é usada. Então, o capítulo 8 de Daniel termina com Daniel dizendo que estava espantado com a maré e não havia quem entendesse a maré. E agora, aqui no capítulo 9, volta Gabriel e começa a explicar para Daniel justamente o quê? Ele veio para fazer com que Daniel entendesse o sentido da maré. E aqui que nós vemos a relação entre esses dois capítulos. O que ficou pendente de explicação no capítulo 8 é explicado no capítulo 9. A maré, o período das duas mil, trezentas tardes e manhãs, é explicado no capítulo 9. E como que a explicação começa? Quando Gabriel diz para Daniel, entende a maré, o verso seguinte diz assim, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra determinadas aqui é a palavra ratar, que significa literalmente cortadas, separadas. Setenta semanas estão separadas, cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, perceba aqui a lógica. Você já entendeu a relação entre o capítulo 8 e 9 de Daniel. E agora, consequentemente, você vai entender a relação entre as duas mil, trezentas tardes e manhãs, a maré, e as setenta semanas. Quando o anjo Gabriel diz, entende a maré, entende as duas mil, trezentas tardes e manhãs, ele fala. Das duas mil, trezentas tardes e manhãs, setenta semanas estão cortadas, estão separadas desse período para o povo judeu. Então, o período das duas mil, trezentas tardes e manhãs, contém ali as setenta semanas. As setenta semanas estão dentro ali do período de duas mil, trezentas tardes e manhãs, e é ela que vai iniciar o período profético. É aqui nas setenta semanas que nós encontramos o início do período profético das duas mil, trezentas tardes e manhãs. A saída da ordem para restaurar e para reconstruir Jerusalém, como você pode ler na sequência. Mas isso eu vou explicar melhor na lição número seis, na nossa próxima lição. Mas eu creio que ficou claro aí para você a relação entre as duas mil, trezentas tardes e manhãs e as setenta semanas. Você entende a relação entre Daniel 8 e 9 para entender a relação entre esses dois períodos proféticos. Entender que as setenta semanas está dentro do período das duas mil, trezentas tardes e manhãs. E assim você já tem a primeira coisa, o primeiro subsite que você precisa compreender aí para entender o assunto da cronologia profética. Você acabou de compreender a relação entre o capítulo 8 e 9 de Daniel. Tome nota, se precisar, volte aí no vídeo, faça anotações, porque isso precisa estar muito claro na sua mente como Adventista do sétimo dia. Um outro assunto também que é necessário para entendermos o tema aí da cronologia profética é o princípio de ano. Você já deve ter ouvido falar do princípio de ano, de que um dia em profecia representa um ano literal. Mas por que que isso acontece? Ora, se você perceber bem, por maior que seja aí as discussões de cada um dos eventos proféticos, todos nós sabemos que os primeiros eventos estão aí dentro do período da Medopérsia, enquanto os últimos eventos se referem a Cristo, que está onde? Está dentro do período de Roma. Agora imagine, conte esse período aí de forma literal. 490 dias, um pouco mais de um ano, para sair do Império Medopérsia e chegar até o Império Romano, nos tempos de Cristo. É claro que esse período aqui não pode ser entendido de forma literal. Então, quando isso é percebido, algo precisa ser explicado. O período de tempo deve ser contado de uma forma diferente. Não pode ser contado de forma literal, porque isso não nos leva ao cumprimento da profecia. Então, a gente precisa buscar na Bíblia alguma relação para compreendermos como esse período de tempo deve ser entendido. E é aqui que nós vamos entender o princípio de ano. Os dois principais textos são esses aí. São os textos mais usados. É o texto de números 14 e 34 e o texto de Ezequiel 4, 4 a 7. Você pode ler com atenção esses textos. Eu destaquei aí as partes em que nós percebemos no texto a relação entre dia e ano. Nós percebemos nesses dois textos uma relação entre dia e ano dentro de um contexto profético. No primeiro texto, a gente sabe que para cada dia em que os espias passaram ali espiando a terra, eles passariam 40 anos no deserto. Então, aqui a gente vê uma relação entre dia e ano. Então, você vai para a Bíblia e você encontra essa relação na Bíblia. Agora, o que você tem que fazer? Testar. Será que um dia profético deve representar ano nessas profecias simbólicas? É simples. Você agora testa para ver se dá certo. É assim mesmo. Você vai de uma forma empírica compreender isso. Eu vou ler aqui o texto que está aí na sua tela para você perceber como, de certa forma, foi, sim, de uma forma empírica que eles perceberam que o princípio de ano estava correto. O texto, que está no Grande Movimento Adventista, diz o seguinte. Em 1838, o doutor Josias Litt, da Filadélfia, Pensilvânia, havendo abraçado a verdade anunciada por Guilherme Miller, uniu-se à obra de dar ampla publicidade à mensagem. Preparou artigos para a publicação sobre o tema das sete trombetas do Apocalipse. Posicionou-se de forma incondicional, defendendo que o soar da sexta trombeta terminaria e que o poder otomano iria cair no dia 11 de agosto de 1840. Exatamente isso. Quando eles perceberam o princípio de ano, eles estudaram esse assunto. Guilherme Miller já havia falado aí de forma aproximada, quando ele imaginava que o Império Otomano iria cair. E o Império Otomano ainda não havia caído. Eles estavam entendendo a profecia. E aqui Josias Litt, ele se posiciona de forma muito contundente. Ele coloca aí o dia, no dia 11 de agosto de 1840, o Império Otomano iria cair. E o que ele diz? Ressaltou então que esse cumprimento demonstraria ao mundo que um dia profético representa um ano de tempo literal. Então veja, qual foi o raciocínio de Josias Litt? Ele falou, vai ficar demonstrado que o nosso entendimento está correto, porque aplicando o princípio de ano para esse período, nós vamos ver que o Império Otomano vai cair exatamente nesse dia. E isso vai mostrar que esse é o entendimento correto. E foi o que aconteceu mesmo. O Império Otomano caiu e isso reforçou ainda mais o entendimento dos adventistas. Eles compreenderam que estavam mesmo no caminho correto para interpretar ali a profecia de tempo. Então, o princípio de ano é assim que você compreende. Você percebe que a Bíblia apresenta uma relação entre dia e ano e agora você aplica. E quando você aplica, você começa a perceber que tudo se cumpre de forma exata, de forma perfeita, o que fica evidente que você acertou aí na sua escolha. Então, se você aplicar o princípio de ano para a profecia das 70 semanas, você vai ver como se cumpre de uma forma muito perfeita. Então, é exatamente esse cumprimento que reforça o entendimento. Nós podemos ver aqui outro exemplo, que foi o período de tribulação de 10 dias da Igreja de Esmirna. Então, falando sobre esse período de tribulação, Eusébio de Cesaré diz assim, durante todos os 10 anos da perseguição. Ou seja, aquele período de 10 dias representa, na verdade, 10 anos de perseguição, 10 anos de tribulação. Ok, então nós terminamos aqui esses dois temas que são importantes para o nosso próximo estudo e para entendermos a cronologia profética, a relação entre o capítulo 8 e 9 de Daniel e, consequentemente, a relação entre as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas e o princípio de ano. Como eu disse, você como Adventista do sétimo dia precisa entender isso. Esses textos precisam estar na sua mente. Então, esse é um vídeo para você ver e rever novamente, anotar, fazer a organização do seu estudo. Vamos, então, avançar para os temas que foram tratados na lição número 5. Então, nós tratamos aí de alguns temas importantes para a próxima lição. Compreenda muito bem esses temas e vamos agora tratar de temas que foram tratados na lição número 5. E na próxima lição, nós vamos retomar esse conhecimento para que você compreenda um pouco mais sobre o grande tema da cronologia profética. Abra aí a Bíblia em Daniel capítulo 7. Vá aí para o capítulo 7. Volte aí a alguns capítulos e vamos ler juntos os versos 9 e 10 e nós vamos ver sobre o juízo em Daniel. E como você sabe, esses temas aí estão relacionados, porque o tema do juízo é o tema do período das 2300 tardes e manhãs que terminaria justamente com o início do juízo investigativo. E aqui em Daniel 7 nós vamos ver justamente essa cena. Vamos ler, então, os versículos 9 e 10. O texto diz... Essa cena que nós vimos aqui no capítulo 7, ela ocorre onde? O lugar santíssimo do santuário celestial. E como que eu sei disso? Porque o texto diz o quê? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. É uma cena de juízo e nós sabemos que o juízo ocorre no lugar santíssimo do santuário celestial. O texto de Apocalipse, que trata dessa mesma cena em Apocalipse no capítulo 11, deixa isso ainda mais claro. Veja só o texto que está aí ao lado. Diz assim... Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos. Ou seja, o tempo em que se assenta o tribunal e os livros são abertos. O juízo é iniciado ali. E ali embaixo, onde está destacado, diz o quê? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Ou seja, o texto de Apocalipse torna isso muito mais claro. É dito que o santuário é aberto e foi visto que a arca da aliança que se encontra no lugar santíssimo. O texto deixa claro que o juízo ocorre justamente no lugar santíssimo. É por isso que nós sabemos que isso que acontece aqui em Daniel no capítulo 7 é o início do juízo investigativo no lugar santíssimo do santuário celestial. E a gente lê aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, o momento em que Jesus vai até o lugar santíssimo junto com o ancião de Dias. No verso 13, vamos ler aí, os versos 13 e 14, o texto diz... Como nós vimos ali a relação com o Apocalipse 11, e aqui nós vemos também, aqui na parte que está destacada, diz que é justamente nesse momento que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, como nós vimos aqui em Daniel 7, é descrito o momento em que Cristo vai para o lugar santíssimo do santuário celestial para o início do juízo investigativo. E nós vimos que foi reforçado esse entendimento com o texto de Apocalipse, e Apocalipse é um capítulo muito importante para o entendimento do santuário celestial. Vocês sabem que a doutrina do santuário é uma doutrina única para os adventistas do sétimo dia. Nós ensinamos aí, o essencial das coisas que nós temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, os adventistas do sétimo dia ensinam que há um santuário no céu, como nós vimos aí no texto de Hebreus. E também ensinam que há dois compartimentos no santuário celeste, o lugar santo e o lugar santíssimo. E que Cristo, após a sua morte, ele iniciou o ministério no lugar santo. E depois, em 1844, ele iniciou o ministério no lugar santíssimo. Mas muitas pessoas dizem que não, que isso não existe, que não existe um santuário no céu com uma divisão, com dois compartimentos, com o lugar santo e com o lugar santíssimo. Isso é coisa dos adventistas do sétimo dia e não é um entendimento bíblico. Mas o livro do Apocalipse deixa isso claro, deixa claro, sim, que existe um santuário no céu, com o lugar santo e com o lugar santíssimo e separados. Vamos ver, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, no verso 1, veja só, o texto diz, Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, João vê uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui. A voz convida para que João subisse até o céu e diz assim, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João vê uma porta aberta no céu e ele sobe até o céu para ver através daquela porta que estava ali dentro. E olha só o que João contempla ao olhar através daquela porta. No verso 5 diz assim, Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. João olha e ele vê justamente o que? O candelabro. E onde que estava o candelabro? No lugar santo do Santuário Celestial. Através daquela porta, João começa a ver o lugar santo do Santuário Celestial. Vamos ler ainda outros textos, veja aí. Nos versos 6 e 8, vou ler a parte destacada ali no final. Fala o que? De taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Agora João vê o que? O altar de incenso, que também fica onde? No lugar santo. João olha através daquela porta e ele está vendo o lugar santo. Anote esses textos, anote essa sequência de texto, reveja aí o vídeo como eu disse. Esse é um vídeo denso, é para você ver e rever. Então, o que nós estamos vendo aí? João olha através de uma porta e ele está vendo os móveis do lugar santo do Santuário Celeste. E isso continua no capítulo 8, nos versos 3 e 5, fala novamente do altar de ouro que está no lugar santo. Se você ler, ainda no capítulo 9, no verso 13, novamente faz menção ao altar de ouro. Então, em toda essa sequência aí de capítulos, João está vendo o lugar santo do Santuário Celeste. Ele faz menção aos móveis do lugar santo e ele ainda não viu nada do lugar santíssimo. Ele não fez menção alguma ao lugar santíssimo. Lembre-se então aí da ordem. João, ele vê uma porta aberta no céu e ele sobe até essa porta e ele começa a ver os móveis do lugar santo. E ele ainda não fez menção alguma, ele ainda não viu nada do lugar santíssimo. Mas há um momento em que João vê, sim, o lugar santíssimo. E você pode ver isso em Apocalipse, no capítulo 11. Veja, no verso 19 diz o quê? Abriu-se então o Santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. Agora sim, a Arca da Aliança é vista. Agora sim, João pôde contemplar o lugar santíssimo do Santuário Celestial. Mas para que ele pudesse contemplar o lugar santíssimo, o que foi necessário? Que se abrisse outra porta. Veja que interessante. Através de uma porta ele vê o lugar santo. E só depois de abrir outra porta, mostrando então o quê? Outro compartimento, ele vê o lugar santíssimo do Santuário Celestial. Então veja bem a sequência dos eventos. João, ele vê uma porta aberta no céu. Ele olha através dessa porta e vê o quê? O lugar santo. E não consegue enxergar nada do lugar santíssimo. Ele vê um compartimento do Santuário, o lugar santo. E depois de abrir outra porta, ou seja, está mostrando outro compartimento. Aí só depois disso é que ele vê a Arca da Aliança. Só após isso é que ele vê o lugar santíssimo do Santuário Celestial. Então essa sequência de texto deixa muito claro o quê? Que há um santuário no céu com um lugar santo, que é separado, é separado por uma porta ali do lugar santíssimo. Há um santuário no céu com dois compartimentos. O livro de Apocalipse deixa isso muito claro. Você precisa também ter essa sequência de textos aí anotada. Essa sequência, esse raciocínio precisa estar claro em sua mente. Então, após ver isso, após ver ali o lugar santíssimo do Santuário Celeste, ainda o quê que é dito ali no versículo 18? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então, quando João vê o lugar santíssimo, é também dito que chegou o tempo para se iniciar o juízo. Onde? No lugar santíssimo do Santuário Celestial. Exatamente como ensina a doutrina adventista do sétimo dia. O livro de Apocalipse, essa sequência de textos, é essencial para a defesa dessa doutrina tão importante que ensinamos. Agora, vamos falar, então, um pouco mais sobre o juízo investigativo. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler juntos o que está em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 17. O texto diz assim, Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que nós entendemos, então, pelo texto aqui de Pedro? É que o juízo deve começar por onde? Pela casa de Deus. O juízo investigativo, na verdade, é para a casa de Deus. O juízo investigativo não é para os ímpios. É por isso que em Daniel 7, no versículo 22, é dito assim, Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, o juízo investigativo é para o professo povo de Deus. É para que os pecados do povo de Deus sejam, então, transferidos para o santuário celeste. E eles possam ter ali a sua vida limpa. Eles vão ali passar pelo juízo investigativo. E nós sabemos, aqueles que não afligirem a alma, como você pode ler no texto de Levítico 23, é dito o quê? Quem não afligir a alma, ali, durante esse período, iria ser eliminado do meio do povo. Ellen White, comentando sobre isso, ela diz assim, No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus, com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, eram transferidos para o santuário, é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui obra distinta e separada, e ocorre em ocasião posterior. Esse é um entendimento importante que você deve ter a respeito do juízo investigativo. É para o professo povo de Deus. É tempo de afligir a alma para que os seus pecados sejam transferidos para o santuário. O juízo para os ímpios é uma obra que ocorre à parte. Mas vamos entender um pouco mais sobre o juízo. Abra a Bíblia comigo em Gênesis, Gênesis capítulo 18, versículo 25. O texto diz assim, Veja que o texto fala aqui do juiz de toda a terra. E fala que, justamente, ele não trataria igual o ímpio e o justo. Esses dois precisam ser diferenciados. Mas como que eles serão diferenciados? Porque você pode pensar, mas não existe justo, nenhum sequer, todos nós pecamos. Isso tudo é verdade. Mas quem são, então, os justos e quem são os ímpios? Abra a Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo 12. Vamos ler o verso 14, que diz assim, Porque Deus é de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Deus, o juiz de toda a terra, ele vai trazer a juízo toda a obra, tanto as boas como as más. E há uma organização para isso. Há livros no céu. Abra a Bíblia em Daniel 7. Vamos voltar aí para o livro de Daniel. Daniel 7, vamos ler o verso 10, que diz assim, O rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Nós já havíamos lido esse texto, mas eu quero enfatizar que no momento em que o tribunal se assenta, no momento em que se inicia o juízo, são abertos os livros. Livros são abertos no céu. Isso é reforçado em Apocalipse. Vá agora para Apocalipse, vamos ler Apocalipse no verso 20. No capítulo 20, vamos ler o verso 12, que diz assim, Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então veja que os mortos são julgados conforme o que está escrito nos livros de registro do céu. E que livros são esses? O texto aí já fez menção a um livro muito conhecido, que é o livro da vida. Mas há outros livros. Vamos começar aqui vendo sobre o livro de registro de pecados. Abra a Bíblia em Isaías, Isaías no capítulo 65. Nós vamos ler os versos 6 e 7 que dizem assim, Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades. Olha, as iniquidades estão escritas. E juntamente das iniquidades de vossos pais, Jesus Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos volteiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. É por isso que está ali no livro de Eclesiastes, no texto que nós lemos, que Deus vai trazer ali todas as obras, tanto as boas como as más, porque há um livro de registro no céu. Isso deve nos impressionar. As nossas obras, tanto as boas como as más, estão muito bem registradas nos céus. Outro livro, é o livro que já comentamos, é o livro da vida. Abra aí a sua Bíblia, em Apocalipse 21, no versículo 27, que diz assim, Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente uns escritos no livro da vida do Cordeiro. É nesse livro que a gente precisa estar com o nome escrito, para nós entrarmos na cidade santa, para nós entrarmos aí na mansão celeste que Deus vai estar preparando já para nós, que vai estar preparada para nós quando Cristo retornar para nos buscar. Esse é o livro da vida. Ainda no texto de Êxodo 32, 33, vocês conhecem essa história. É a esse livro que Moisés faz menção. Ele fala para que Deus riscasse o nome dele do livro da vida, mas não destruísse aquele povo. E Deus responde a Moisés dizendo, Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, é uma informação importante que temos aqui. Aqueles que pecam contra Deus, que se afastam de Deus, e claro, não tem os seus pecados perdoados, que fazem ali uma rebelião contra Deus, resolvem pecar e não se arrependem dos seus pecados, eles vão ter o nome o quê? Riscados do livro da vida. Quando nós pecamos, efetivamente, o nosso nome é riscado do livro da vida. É isso que acontece. Então, nós precisamos estar sempre em dia com Deus. Por isso que o período da expiação é um dia de afligirmos a alma, de confessarmos os nossos pecados, de nos afastarmos dos nossos pecados, para não pecarmos mais, para não termos o nosso nome riscado do livro da vida. Há ainda um outro livro muito interessante no céu, que é o livro Memorial. Abra a Bíblia novamente comigo, agora em Malaquias, no capítulo 3, versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja só, há um memorial escrito diante de Deus para aqueles que temem a Deus. Que privilégio! Ellen White comenta sobre esse livro Memorial. E ela diz assim, No livro Memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportados, por amor de Cristo, encontra-se registrado. Veja que bonito. Todas as boas ações, as tentações resistidas, os atos de abnegação, tudo fica ali registrado diante de Deus. É isso que fica registrado ali diante de Deus, sobre os seus justos. Que privilégio! Agora, o que acontece se o justo se desvia? O que acontece se uma pessoa que era obediente a Deus escolhe outro caminho e deixa o caminho da justiça? O seu nome é riscado no livro da vida, como nós vimos, e ele também deixa de ter um memorial diante de Deus. Abra aí, agora, em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 24, que diz assim, Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Veja, uma pessoa que se desvia do caminho de Deus, tem o seu nome riscado no livro da vida, e também perde ali o seu registro do livro memorial. Nada dos seus atos de bondade vai ser lembrado. Na verdade, o que acontece, é que as pessoas que vão ser salvas, os seus pecados são transferidos para Cristo. E é como se eles tivessem feito apenas o que é bom na vida. É isso, efetivamente. Porque todo o mal que eles fazem é transferido para Cristo. E fica o memorial ali registrado com o que eles fizeram de bom. Agora, as pessoas que não aceitam a dádiva de Cristo, eles merecem a morte. Por quê? Porque o pecado permanece neles. O pecado não é perdoado, porque eles não aceitam a dádiva de Cristo. E o que fica ali registrado, é que eles fizeram apenas o que é mal. Porque uma pessoa sem Cristo, o que ela faz realmente é sempre a maldade. Então é isso que acontece. Uma pessoa que se desvia do caminho de Deus, tem o seu nome riscado do livro da vida, e também perde o seu registro do livro memorial. Mas há uma boa notícia também para aquele que é o perverso, mas decide se colocar do lado do caminho do Senhor. O texto de Ezequiel ainda diz assim, Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele, a sua alma, em vida. Olha que privilégio, olha que mensagem de esperança. Para nós, porque todos pecamos. Todos nós pecamos e merecemos a morte. Mas aqui há uma solução. Se nós nos desviarmos daquilo que é mal, e passarmos a aceitar o plano da salvação e praticar o bem, nós vamos ter então a nossa alma conservada, nós vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, e também um memorial diante de Deus. Que privilégio para seres humanos pecadores. Então, nós vimos aí que no juízo há critérios bem específicos, há livros de registros que servirão ali para conduzir o juízo. E o que nós precisamos então fazer para herdar a vida eterna? Ellen White sintetiza isso de uma forma muito direta. Ela diz assim, Ninguém que voluntariamente despreze um princípio da lei entrará no céu. Um texto que parece muito forte, e é mesmo muito forte. O que acontece é que não há cristão pela metade. Não há alguém que é 99% cristão. Cristão deve ser cristão por inteiro, deve amar a Deus acima de todas as coisas. Não acima de quase todas as coisas, mas acima de todas as coisas. Então, qualquer que despreze um princípio, não ama a Deus acima de todas as coisas. Qualquer que despreze um princípio, ainda tem comunhão com as trevas. E a Bíblia diz que as trevas e a luz não podem habitar juntas. Mas aí, você pode ficar pensando, Puxa, mas e a graça de Deus? E a graça de Deus, será que nós não podíamos cometer apenas um pecado muito pequeno? Apenas um princípio desprezado? E para que serve, então, a graça de Deus? Esse é o nosso próximo tema. E eu queria começar lendo um texto de Ellen White, que está em Cristo Triunfante, em que ela diz assim, A esperança para cada um de nós, mas de uma só maneira, apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição de seu caráter. Essa religião piegas, veja que Ellen White chama de religião piegas, que faz pouco do pecado e só realça o amor de Deus pelo pecador, encoraja os pecadores a crer que Deus os salvará enquanto continuarem no pecado, sabendo que é pecado. Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. E ela diz, É isso que estão fazendo muitos que professam crer na verdade presente. A verdade é mantida à parte de sua vida, e essa é a razão pela qual não mais tem poder de convencer e converter a alma. Deve haver um esforço de cada nervo, fibra e músculo, para deixar o mundo, seus costumes, práticas e modas. Veja só, o texto deixa muito claro, ele chama de religião piegas, essa ideia de dizer que as pessoas vão ser salvas enquanto continuam sendo maço, enquanto continuam praticando aquilo que é mal. Como que vai haver lugar no céu para mim, se eu não deixar todos os meus pecados de lado, se eu não me arrepender dos meus pecados e receber o perdão através de Cristo e também abandoná-los? Como que vai haver um lugar no céu para mim? Isso é um ensino piegas, é de uma religião piegas, ensinar as pessoas que podem continuar nos seus pecados, podem continuar com a vida que têm, acalentando erros, e a graça de Deus vai abraçá-los. Não, não é isso que acontece. A graça de Deus tem poder também para nos livrar do pecado. É isso que nós vamos ver. Então, a pergunta, e a graça de Deus? A resposta está em Romanos. Abra aí a Bíblia em Romanos, No capítulo 1, vamos ler o verso 5. O verso 5 que diz assim, Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome? Para quê? Para que recebemos a graça? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Veja só, você recebe a graça para a obediência por fé. Você recebe a graça justamente para se tornar obediente, através da reconciliação que você tem com a divindade. Você é capacitado a entrar em comunhão com a divindade, pelo poder da divindade, obedecer novamente a lei de Deus. A graça tem várias facetas. A graça está ali para perdoar os nossos erros, perdoar os nossos pecados, mas está também para nos regenerar, para nos fazer novas criaturas. Ellen White comenta sobre essas várias facetas. Ela diz assim, Tudo devemos à graça, abundante graça, graça soberana. A graça no concerto ordenou nossa adoção. A graça do Salvador efetuou nossa redenção e regeneração e adoção como co-herdeiros de Cristo, que essa mesma graça seja manifesta aos outros. Veja só, a graça também faz o quê? Com que sejamos regenerados. Essa é a graça verdadeira, algo que transforma a nossa vida, que tem sim poder e autoridade através do sangue de Cristo e da obediência de Cristo para limpar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Se pecarmos, temos um advogado no céu e devemos ir a ele, confessar os nossos pecados, e ele vai nos perdoar conforme ele prometeu. E também vai, através de sua graça, nos capacitar a sermos obedientes. Mas você, talvez, possa ainda estar pensando, mas, então, para que Cristo morreu? Por que Cristo morreu se eu preciso obedecer completamente, se eu preciso me tornar obediente a todos os mandamentos de Deus? Para que Cristo morreu? Ora, Cristo morreu justamente para apagar os nossos pecados passados. Cristo morreu justamente porque o pecado é inaceitável no céu. Se pudesse ser aceito no céu algum pecado, Deus não iria dar o seu filho para ser morto. O precioso sangue de Cristo não seria derramado se o pecado pudesse existir no céu. O precioso sangue de Cristo foi derramado justamente porque o pecado é inaceitável no céu. Por menor que seja, o pecado é inaceitável no céu. Por isso, Cristo morreu por todos os pecados. Para apagar, ele foi esmagado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele efetivamente pagou pelo preço dos nossos pecados porque o pecado é inaceitável no céu. É por isso que Cristo morreu. Então, o pecado é inaceitável. Cristo paga pelos nossos pecados passados. Devemos confessar os nossos pecados, mas o pecado vai continuar sendo inaceitável no céu e por isso precisamos parar de pecar. E também para isso, Cristo morreu. Por isso que Ellen White diz, Cristo morreu para que vós pudesseis parar de pecar. E pecado é a transgressão da lei. Que texto interessante. Todas as dúvidas aí, todos os argumentos dessa religião piegas que Ellen White comenta são destruídos por esse simples texto. Cristo morreu para que você pudesse parar de pecar. Que mensagem poderosa e bonita. Valorize o sacrifício de Cristo e vença, porque em Cristo você pode vencer. E eu queria terminar aqui esse nosso estudo da lição sobre o juízo, esse estudo muito importante que tivemos hoje, estudando agora sobre Deus em juízo, Deus em julgamento. Será que em algum aspecto o caráter de Deus é posto em análise? Vamos ver aqui na lição de segunda, um comentário da lição de segunda, que diz assim, O Apocalipse destaca o ponto culminante do grande conflito entre o bem e o mal. Lúcifer, um anjo rebelde, desafiou a justiça, a retidão e a sabedoria de Deus. Ele afirmou que Deus é injusto e parcial na maneira como administra o universo. O juízo final do Apocalipse tem como centro o questionamento sobre o caráter de Deus. Veja que comentário interessante do autor da lição. No juízo, o centro do questionamento ali do que ocorre no juízo é justamente o caráter de Deus. Ellen White, comentando isso em Patriarcas e Profetas, ela diz assim, Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Olha só, há algo muito maior do que a minha salvação e do que a sua salvação. É o caráter de Deus que está sendo reivindicado perante todo o universo. Ela diz, Veja, o texto diz que Deus e Jesus seriam justificados perante todo o universo. Mas como assim justificados? A gente acha que justificação é sempre para pecadores, é sempre para pessoas que já cometeram um erro na vida, mas não. Ser justificado é ser declarado justo. Essa é a definição de justificação, ser declarado justo. E Deus e Jesus, eles são declarados justos porque eles efetivamente são justos. Nós somos declarados justos porque temos os nossos pecados apagados e andamos depois em conformidade com a lei de Deus e só assim para sermos declarados justos. Mas Deus e Jesus, eles nunca, claro, nunca pecaram. Mas eles são declarados justos perante todo o universo, que contempla ali os atos que se desenrolam no grande conflito e reconhecem a justiça de Deus. Veja como há algo muito além no plano da salvação. E é dentro desse mesmo contexto que 1 Timóteo, abre aí a Bíblia, 1 Timóteo 3, no versículo 16, diz assim, Então veja, o texto diz que Jesus foi justificado. Jesus foi justificado em espírito. Por mais que ele tenha sido manifestado na carne, ele tenha vindo aqui como um de nós, como um ser humano, para batalhar aí contra as tentações de Satanás, ele foi, ainda assim, declarado justo pela sua obediência, porque Cristo nunca cometeu um pecado sequer. E assim ele é declarado justo. Mas há coisas ainda além que são questionadas por Satanás, porque Satanás questiona a lei de Deus. E é também questionado como que Deus vai ser justo ao perdoar pecadores, ao levar pecadores para o céu. E a gente sabe, Deus é justo porque a justiça se cumpre na morte de Cristo. O salário do pecado, a morte, é ali pago, o salário do pecado é pago com a morte de Cristo. Veja em Romanos, Romanos, no capítulo 3, vamos ler os versículos 23 e 26. É um texto bem conhecido que diz assim, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim? Ora, os pecados que haviam sido cometidos ali, não tinham sido pagos. Veja, por exemplo, Enoque estava no céu, mas e os pecados? Enoque também cometeu pecado, porque todos pecaram. Como que Enoque estava no céu, sendo que ele cometeu um pecado? Os pecados tinham ficado impunes, mas Deus iria, através do sacrifício de Cristo, pagar por todos esses pecados. A promessa havia sido feita. E o texto segue dizendo, Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, é mostrado que Deus é justo, todos os pecados foram pagos, para ele mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja, assim, Deus pode ser, não apenas justificador, não apenas declarar um pecador justo, mas ser justo ao declarar um pecador justo. Por quê? Porque o preço daquele pecado foi pago. É isso que o texto de Romanos está dizendo. Todo o universo contemplou isso. O plano da redenção foi cumprido de maneira perfeita. O caráter de Deus é manifestado em todos os atos do plano da redenção, mostrando a justiça de Deus e como Deus é justo. E eu quero que você saiba, que você também está dentro desse conflito. Por quê? Satanás fez uma declaração sobre a lei de Deus que chega até nós. Ellen White diz, Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus. E assim, acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem obedecer a lei, então a falta estava com o legislador. Veja que raciocínio sagaz, interessante e verdadeiro. Satanás diz que é impossível para os filhos e filhas de Adão, para mim e para você, obedecermos a lei de Deus. Para nós que temos uma natureza caída, ele diz que é impossível você obedecer a lei de Deus. Agora, pense bem. Se é impossível para eu obedecer a lei de Deus e eu não obedeço, ora, é impossível mesmo. O problema não está comigo. O problema estaria com quem? Com a lei. Com quem fez a lei? Com o legislador. O problema, na verdade, está com Deus. Satanás diz que é impossível obedecer a lei de Deus, acusando o legislador e não a nós. Quando nós dizemos, por aí, que é impossível obedecermos a lei de Deus, nós estamos dizendo que há um problema, não conosco, mas com a lei de Deus. E perante o universo estamos repetindo a acusação de Satanás. Mas, quando nós tomamos uma decisão firme com Deus, sabemos de nossa incapacidade, sabemos que não podemos nada por nós mesmos, mas nós nos apegamos ao onipotente, seguramos a mão de Deus e, através do poder da divindade, passamos a ser pessoas obedientes à lei de Deus. Nós estamos mostrando para todo o universo que essa acusação de Satanás é falsa, que a lei de Deus é uma lei de amor e que ela pode, através do poder de Deus, pode, sim, ser obedecida. Estamos mostrando que é falsa a acusação de Deus, que a lei de Deus pode ser obedecida. Estamos mostrando isso de forma prática na nossa vida. E é assim que nós entramos também nesse conflito. Devemos nos empenhar para demonstrar na nossa vida como é bom ser obediente a uma lei tão boa como a lei de Deus, uma lei de amor. E perante todo o universo, um dia, a Bíblia diz que todo o joelho vai se dobrar, reconhecendo que Deus é justo. Veja aí, no texto de Romanos 14, 10 a 12, um dia Satanás decidiu não mais se ajoelhar diante de Deus, mas a Bíblia diz que um dia todo o joelho vai se dobrar diante de Deus. O texto diz assim, Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O texto diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, como nós vimos aí também em outros textos. E segue dizendo, como está escrito, Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho. Todo o joelho vai se dobrar diante de Deus, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ao fim do grande conflito, vai ficar patente, vai ficar claro para todo o universo que Deus é justo, que Ele é um Deus de amor, que a sua lei é uma lei de amor, que ela pode ser obedecida, que as acusações de Satanás são todas falsas. E todos, a Bíblia diz que todos, não é só os justos, mas todos, inclusive os ímpios. E ela diz que todos. Inclusive, Satanás vai reconhecer que Deus é justo. O juízo vai mostrar quão justo é Deus. O conflito vai terminar, e mesmo Satanás vai reconhecer que Deus é justo, porque o texto diz que todo o joelho vai se dobrar perante Deus. Mesmo Satanás vai se ajoelhar diante de Deus e reconhecer que Deus é justo. Como eu disse, um dia Satanás decidiu não dobrar mais os seus joelhos diante de Deus, mas vai chegar o dia em que ele novamente vai dobrar os seus joelhos diante de Deus. Ellen White comenta assim, É ele, Satanás, objeto de aversão universal. Satanás vê que sua rebelião voluntária o inabilitou para o céu. Adestrou suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza, a paz e a harmonia do céu seriam suprema tortura. Suas acusações contra a misericórdia e justiça de Deus silenciaram agora. A expropriação que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora, Satanás se curva e confessa a justiça de sua sentença. Reforçando o que está no livro de Romanos, Ellen White diz que Satanás também vai se curvar diante de Deus. Que Satanás também vai reconhecer que as suas acusações são falsas. Que Deus é justo e que Deus é amor. Que sua lei é uma lei de amor. Satanás vai reconhecer quão justo é Deus e vai se curvar diante dele. Vai reconhecer quão amoroso é Deus e quão justa e cheia de amor também são os preceitos de sua lei. O grande conflito gira em torno disso. Deus é ou não é amor? Isso foi aí. Essa foi a dúvida que Satanás lançou no céu. E você também é convidado a entrar nesse conflito e mostrar que Deus pode atuar na sua vida e a sua vida também vai ser uma obra de Deus, cheia das manifestações de amor que estão ali escritas na lei de Deus. Você deve entrar nesse conflito. Aí está o grande conflito para provar que Deus é amor. Na série Conflito, de Ellen White, que começa com o livro Patriarcas e Profetas, a primeira frase que está no livro Patriarcas e Profetas é o quê? Deus é amor. E a última frase dessa série que está no livro O Grande Conflito é o quê? Deus é amor. O conflito está aí para mostrar que Deus é amor. É para isso que os acontecimentos estão se desenrolando. E nós precisamos também mostrar na nossa vida que Deus é amor. Eliminar o pecado de nossa vida para que na nossa vida só tenha a ação divina, mostrando que a lei de Deus pode ser obedecida e que ela é uma lei de amor. O pecado vai ser eliminado do mundo e deve também ser eliminado da nossa vida, para que nós estejamos junto com os salvos, para que nós façamos parte daqueles que demonstram que Deus é amor. Quando o grande conflito terminar, é isso o que vai restar. Como Ellen White diz, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbio vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. E é isso que deve ser declarado também, na minha vida e na sua vida. Devemos passar pelo juízo de Deus também. Devemos nos agarrar ao plano da redenção, à obra de Cristo, para que os nossos pecados sejam eliminados. E na nossa vida sobrem apenas os atos de justiça de Cristo, demonstrando para todo o universo que Deus é amor. Devemos passar pelo juízo de Deus.